Mais um movimento, avançado de bolero, a gente fez base, vai entrando o S, a gente vai trabalhar S, recebeu bastante, fez o S, dessa vez a gente não vai deslocar mais pote, a gente vai fazendo uma coisa que a gente chama, é um bichinho seco, eu chamo de giro seco, mas é um S, que a gente faz inteiro ele, praticamente, trazendo a dança. O tempo todo, traz a dança, cabalheiros, para atrapalhar a mão no possível, sobe a mão acima da cabeça dela, de preferência em cima da cabeça dela, então em cima é igual, tá? Então, eu vou deixar a dança aqui, antes que vocês achem alguma coisa errada, então, traz a dança, deixa a mão em cima, deixa ela girar, olha para ela e sai no corrente. Ok? 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 Oh!